E aí gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou falar sobre contaminação cruzada Sabe o que é isso? Algo muito importante, nós devemos estar atentos durante a limpeza Então, bora pro vídeo Gente, contaminação cruzada nada mais é do que você levar bactérias de um ambiente para o outro E muitas vezes, nós que trabalhamos com limpeza A gente acaba carregando bactérias e fungos de um cliente para a casa do outro A partir dos materiais que nós utilizamos e que não são higienizados E hoje eu vou falar sobre isso, como higienizar Por exemplo, pra quem conhece o meu canal, pra quem acompanha Sabe que eu indico para agiaristas levarem materiais e produtos Para terem uma limpeza de qualidade Com menor esforço físico, maior rendimento e melhor qualidade Porque muitas vezes, os nossos clientes não nos oferecem Mas, o que acontece? Muitas vezes, a mesma escovinha, o mesmo palitinho, o mesmo pincel que a gente usa na casa do cliente Usando a casa de outro O ideal, gente, o sonho, né? É que cada cliente tivesse o seu kit cantinhos Tivesse o seu Rollo Twist, tivesse o seu LT Tivesse os produtos, tivesse os panos Sonho de consumo, né? Se cada cliente tivesse seu kit faxina maravilhoso Só que essa não é uma realidade Então eu não posso depender O meu trabalho, a qualidade do meu trabalho Não pode depender de um cliente que não tem bons panos De um cliente que não tem bons materiais, né? A minha faxina não vai ficar boa E a minha saúde, eu vou sacrificar muito Então por isso que eu levo e indico Só que eu indico também vocês fazerem essa higienização Pelo menos uma vez por semana Que é muito simples, né? Você vai pegar todos os materiais que vocês utilizam na casa dos clientes E vai fazer uma solução de água Com água sanitária, gente, tá? E aqui recomendo, ó Misture uma colher de sopa em um litro de água Então, você vai pegar uma bacia Tá? Ou um balde Vai fazer essa diluição De uma colher de sopa de água sanitária para cada litro Aqui eu ainda não coloquei Por isso que eu tô colocando a mão E aí você vai fazer a diluição E depois você vai colocar os seus materiais de molho, ó O pincel, os palitinhos A escovinha Os rachis Tá vendo, gente? A escova pra rejunte O suporte Desmontar o rodinho Ó, então eu vou tirar aqui a borracha Eu vou tirar Ó A borracha, né? Que a gente sempre usa Ó Vou deixar aqui A espuminha Vamos tirar a espuminha também E demais materiais Que nós utilizamos na casa dos clientes Que a gente fica rotacionando na casa dos clientes, né? Por exemplo, o rodinho Eu, nenhum cliente meu tem, né? Então eu levo ele Então todas as casas que eu vou Eu utilizo O rodinho para limpar vidros O restante dos materiais que os clientes têm Eu utilizo do cliente Então, por exemplo Se o cliente tem pincel Eu uso o pincel do cliente Para evitar a contaminação cruzada Se o cliente tem um kit cantinhos Eu uso tudo do cliente Se o cliente tem bons panos Eu uso do cliente O máximo de coisa que eu puder usar do cliente Eu vou usar Para que? Evitar essa contaminação cruzada Ou seja Levar a bactéria Fungos e germes Da casa de um cliente para o outro Nós como profissionais de limpeza Não podemos fazer isso Temos que nos precaver Então tipo Terminou a faxina? Lava os materiais Coloca na sua bolsa Na sua mochila E pelo menos uma vez por semana Coloca eles de molho Ó Assim Embebido Né? Numa solução de água Com água sanitária Lembrando que eu não coloquei água sanitária aqui ainda Por isso que eu estou colocando na mão Quando você for fazer isso na sua casa Você coloca luva Tá? E aí deixa aqui agindo nessa água Dez minutinhos Pronto Agora sim Estão desinfetados E tranquilos de serem utilizados Nas faxinas Na casa daqueles clientes Que não tem esses materiais Porque quando ele tem A gente usa o deles Né? Então é isso Beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau E aí